Fala rapaziada, tamo de volta aqui com mais um vídeo pra falar pra vocês de uma oportunidade Lembrando que hoje é o último dia de novembro, então Numa segunda-feira, então claro, é o último dia que você tem pra resgatar os jogos aqui da Playstation Plus Do mês de novembro, a partir de amanhã, claro, eu não sei exatamente qual o horário exato que libera no Brasil Mas a partir de manhã libera, claro, os jogos grátis do mês de dezembro Então galera, ó, não deixe de aproveitar porque é realmente imperdível Vamos ver aqui os jogos do mês de novembro Lembrando que a gente tem aqui o Shadow of Mordor Que está aqui e também o Valiant Horde Totalmente pra vocês pegarem gratuitamente Para os assinantes da Playstation Plus Então tá aqui, ó, você vê que o game já tá disponível pra mim Só botar pra baixar e também aqui o Hollow Knight Esse Void Horde Edition, que cara, Hollow Knight é um jogo muito, mas muito legal Gamezinho indie, show de bola Recomendo bastante que vocês deem uma olhada porque, meu, esse game é bem, bem legal Aqui aparece o valor de comprar porque eu posso estar comprando Mas pra quem é assinante da Playstation Plus A partir do momento que você tem a sua Playstation Plus válida Você pode baixar os jogos a hora que você quiser Tanto que se a gente der uma olhada aqui, ó Acho que na Playstation Store fica mais fácil da gente olhar Os jogos que na realidade a gente já tem na nossa biblioteca Vamos ver aqui rapidão Biblioteca Aqui, Playstation Plus, ó Ou seja, todos esses jogos que a gente Na verdade, que eu particularmente já peguei aqui na minha Plus, ó Eu posso estar baixando eles Você vê que não aparece cadeadinho nada É só eu clicar e instalar Por quê? Porque eu tenho a Playstation Plus válida, tá? Muita gente comenta isso O que acontece? Se você deixar de pagar a sua Plus Esses jogos vão permanecer aqui Porém, eles vão ficar com um cadeadinho Que você não vai conseguir baixá-los, entendeu? Então é assim que funciona A partir do que você ativa novamente a sua Plus Aí o game deixa de ter um cadeado E você pode baixar a hora que você quiser novamente É bem simples assim, tá, galera? Então, ó Pra vocês aqui uma dica bem rápida Lembrando que amanhã Dia 1º de dezembro Uma terça-feira Lembrando que normalmente os jogos da Plus São liberados na primeira terça-feira do mês, beleza? Então tá aqui Lembrando mais uma vez A gente tem Hollow Knight Gamezinho 2D Bem estilo Souls-like ali De nível de dificuldade Com uma história muito bacana E também a gente tem Sombras da Guerra ali Muito, muito da hora Tranquilo? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê muito breve No próximo vídeo Fui Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau.